I would love you anyway Oi gente, tudo bom com vocês? Então, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Marcia Sales e eu sou do blog Mulheres de Vamba, tá? Ok? Pra vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Então, vamos logo direto ao assunto. Quem me acompanha já há um tempo sabe que eu adoro escova rotativa da Múndio, tá? A minha tá aqui, ó, eu tenho a minha escovinha faz uns três anos já. Inclusive, eu já fiz resenha dela, tem vídeos aqui no canal. Mas, eu ganhei uma outra. E eu vou dizer, viu? Eu tô traindo a minha da Múndio. Então, na verdade, eu não ganhei de presente. Eu intimei a me dar a escova. Minha irmã ganhou no sorteio, só que a escova veio numa voltagem 110 e onde ela mora é 220. Então, eu como sou esperta e não sou boba, aqui é 110. Eu falei, ah, não vai fazer nada, você não vai usar? Dá pra mim. E ela deu. Então, e eu estou falando da escova rotativa da Filco. Essa linda de bonita aqui. E eu vou já começando logo a explicar o porquê que eu tô apaixonada por essa escova. Uma das coisas que eu mais gostei dessa escova é a própria escova em si. É, devido a essas cerdas aqui, longas, ela tem uma fileira de cerdas únicas, tá? Ó, tá vendo? Aqui só tem um filetinho e uma fileira com cerdas tipo de escova mesmo, tá vendo? Ela é assim, todinha a escova. E elas são bem longas. E elas super agarram o cabelo na hora que você faz a escova. E outra coisa que eu gostei demais e que faz muita diferença, ela tem três temperaturas. Quente, mais quente e fria. E o que eu achei bacana nessa escova é que mesmo na temperatura fria, a escova gira. A da Mondial não. A da Mondial tem a temperatura fria, só que ela não gira na temperatura fria. Mas por que que isso é bom? Gente, uma escova pra ficar muito bem feita, não sei se vocês já repararam no salão. Eles fazem com ar quente, jato, modela, estica tudo e sempre usam um ar frio no final. Por quê? Esse ar frio, ele ajuda a selar as cutículas, dá mais brilho no cabelo e mantém a escova por muito mais tempo, quando você finaliza ela com ar frio. Então, essa aqui, ela gira no ar frio. Eu achei isso sensacional. Outra coisa bacana nessa escova também, que ela é muito fácil de desmontar. Ó, a escovinha sai fácil e isso é super importante. Por quê? Precisa higienizar de vez em quando, viu meninas? Não é usar, usar, usar e esquecer de lavar. De vez em quando precisa lavar, ó. Tá vendo? Ela encaixa, ó. E pronto. Lógico que nem tudo é perfeito. Ela tem... Não que eu diria que são dois pontos negativos. Mas assim, poderia melhorar. A voltagem, que não é um produto bivolt, porque às vezes você quer viajar, você quer levar sua escova pra algum lugar e é outra voltagem, então nem adianta. Então, ou você tem uma 110 ou você tem uma 220. Quer dizer, o ideal seria se ela fosse bivolt, mas até aí tudo bem. E o botão que aciona a escova pra girar, tá? Também não é que seja ruim, mas assim. É, ele funciona assim, tá vendo esse botão aqui? Olha, você segura pra cá, ela gira pro lado. Você empurra pro outro lado, ela gira. Mas só que, pra ela ficar funcionando, você tem que girar e segurar. Tanto pra um lado quanto pro outro, tá? Você vê? É um negócio molinho de girar. Mas o que que acontece? Deixa eu contar uma coisa engraçada. As duas primeiras vezes que eu usei escova, não tava habituado com esse modo de girar, que é da minha, da... Da mão de olho, só vira o botãozinho, segura e ela gira sozinha, né? Eu usei a escova. E no dia seguinte, eu acordei com uma dor na mão. Mas eu não sabia o que era. Eu não podia fechar a mão, não podia abrir, não podia pegar nada. Mas uma dor na mão. Mas assim, uma dor tão forte que eu tive que tomar até analgésico, tá? Doía aqui e aqui. Sabe, eu ia tentar pegar uma coisa, as coisas caíam de tanto que doía a minha mão. Aí eu falei, gente do céu, né? Deve ser coisa da idade, né? Deve ser artrite, artrose, reumatismo, né? Que não é possível. Uma dor dessa na mão, absurda, né? Tava quase indo pro médico já. E aí comecei... Me deu um estalo. Falei, hum... Uma dor estranha. A única coisa diferente que eu fiz foi usar a escova. E justamente, esse movimento de segurar pra cá e segurar pra lá, me deu dor. Aqui, aqui e aqui. Por quê? Eu não tô acostumada com esse modo de segurar. E eu acabei segurando com força. Mas não tem necessidade de por força. Então assim, eu diria que não é um ponto negativo. É um ponto que poderia melhorar. Mas agora eu já tirei de letra, já tô usando ela assim, tranquila, tá? Então... Ah, mais uma coisa bacana. Ó, aquela alcinha que gira. Gente, é a pior coisa que tem. É uma escova, um produto que você usa, que não gira junto o fio. Você termina assim, né? Toda assim, né? Enroscada no fio. O fio dando nó. Essa não acontece isso. Então, chega de falar e eu vou mostrar pra vocês como que ela funciona no cabelo. Eu estou com meu cabelo úmido. Por quê úmido? Porque eu só gosto de fazer escova no cabelo úmido. Eu já ensinei o porquê disso. Eu já fiz um videozinho, eu vou colocar aqui pra vocês. O porquê disso. Porque se eu fizer escova no cabelo seco, ele arma. Ele fica, sei lá, uma coisa muito estranha assim. Fica uma coisa fofa. E quando eu faço no cabelo úmido, isso não acontece. Então, eu não abro mão de fazer a minha escova no cabelo úmido. E eu, lógico, cheio de proteção térmica. Vou até colocar mais um pouquinho. Outra coisa importante, cabelo desembaraçado. Gente, não deixa a escova desembaraçar. Por quê? Essa aqui, principalmente, vocês vão ver como ela agarra no cabelo. Ela vai fazer força. Se o cabelo tiver com nozinhos, vai acabar arrebentando o cabelo. Mais uma dica. Não faça escova rotativa com brinco, principalmente de argola. Porque você vai arrancar a sua orelha. E eu já quase arranquei a minha. A menina enroscou. Puxou. Chegou até a tirar sangue da orelha. Então, eu tomo o maior cuidado. Eu nunca faço escova com argola nenhuma na orelha. E vamos ao que interessa? Vou fazer o teste aqui junto com vocês. Vou mostrar pra vocês a diferença do jato frio no final de uma escova. Vou mostrar primeiro pra vocês como é que funciona. Ó. Primeira velocidade é frio. Segunda é quente. Aquecendo é mais... Aqui ela gira pro lado. Aqui ela gira pro outro. Tá vendo? Tem que ficar aqui, ó. Então, tá lá para, ó. Não tô para, tá vendo? Então, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de começar com jato quente. Modelar. E depois, no final, eu venho com jato frio, tá? Então, agora eu vou fazer um pouquinho de barulho. E vou mostrar pra vocês. Eu, geralmente, não reparto cabelo. Não divido em mechas. Por quê? Primeiro, porque eu tenho pouquíssimo cabelo. Se eu dividir em quatro mechas. São quatro mechas bem fininhas. Eu faço o cabelo todo. Meu cabelo é fino. Também. E liso já. Então, eu não preciso fazer uma escova muito demorada. Muito complicada. Muito, sabe? Assim, cheia de coisa. Uma escovinha simples de dez minutinhos. Meu cabelo está pronto. Então, bora lá. Vou fazer na noquinha. Ó. Sentiram? Ela agrava o cabelo. Ó. 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 É que meu cabelo é delicado. Então, esses churzinhos acabam caindo. Ó. E ela segura com uma força. Vocês não têm noção. Depois eu faço pro outro. Olha a diferença. Olha o brilho. Olha como ela fica bonita. Ah, eu não falei isso. Na embalagem diz que ela dá brilho no cabelo, tá? Eu não sei se é realmente a escova ou se é meu protetor térmico, tá? Mas que fica cheio de brilho, fica. Olha como ela segura, gente. Beleza? Ó. Vendo? O cabelo tem que estar desembaraçado, viu? Ela arrebenta a mesma o cabelo. Parece que vocês não vão ouvir o que eu tô falando. Eu não ponho escova muito aqui em cima, porque aqui em cima meu cabelo já é bem baixo, tá? Então, não precisa. Deixa eu fazer um pouquinho do outro lado também. Já vou testar com vocês o jato frio. Gente, quente é quente, viu? Pelo amor de Deus. Bota quente nisso. Ela é muito potente, viu? Olha como a garra que está nele. Ela tá aqui embaixo, mas ela vai ficar meio cheia. Não dá pra usar o quente pelando aqui, não. Olha. Tá vendo? Ai, não fiz na minha franja. Eu já já faço. Então, o cabelo tá bem quente, né? O que que acontece? Se eu começar a mexer, ele vai começar a armar, ó. E ó, ele parece que gruda um fio no outro, tá vendo? Olha que engraçado. Ó, quando eu faço. Então, é aí que entra o jato frio. Ele vai fazer o quê? Ele vai selar essas cutículas, tá? Com frio. Ele vai dar brilho e ele vai manter mais tempo essa escova e vai tirar esse efeito grudado do cabelo. Então, agora eu vou fazer o jato frio nele. Pronto, deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Vocês sentiram? Ó, ó o cabelo agora, ó. Ó como ele solta. E olha como ele já não arma tanto. Ele desce mais, tá vendo? Aqui desse lado, ele ainda tá com esse efeito, ó. Ele tá meio grudado e ele fica mais alto, tá? Então, agora eu vou fazer o jato frio desse lado também. Gente, é esse o resultado. Olha isso. Mas olha como o cabelo muda. Olha. Como o jato frio faz toda a diferença. E essas pontinhas viradinhas, gente. Meu cabelo sem passar fixador. Elas duram muito tempo. Quando eu acordo no dia seguinte, ainda continua bem arrumadinho o cabelo. O brilho. Eu não sei se o brilho é da escova, que eles prometem brilho também. Por causa da placa de cerâmica que ela tem. Ou se é também do meu protetor térmico. Mas é isso, gente. Como que não se apaixonar por uma escova dessa? Desculpa aí, Mundial. Mas essa aqui ganhou de longe. Aqui pra vocês a caixa, tá? Olha. Escova da Filco. Ela tem duas opções de temperatura. Mais a opção ar frio. Dois sentidos rotatórios de direita e esquerda. Ah, não contei, né? Ela também serve como secador de cabelo, tá, gente? Dá pra usar ela como secador sem a ponta. A escova, ela alisa, modela. E as duas temperaturas aqui. Aqui fala que ela tem uma placa de cerâmica. Aquecer todinho por igual o cabelo. E ela tem mil watts de potência. Então ela é bem potente. O quente é bem quente mesmo, gente. Pense no negócio quente. Então, gente. É isso. Tô apaixonada por essa escova. Realmente amando o efeito que ela dá no cabelo. Eu consigo fazer uma escova no cabelo de 5 a 10 minutinhos, tá? Muito rápido. Ela é duradoura. E eu tô apaixonada. Quer saber o melhor, gente? Ela é super baratinha. Eu já vi dela de 90 e pouco até 110 reais, tá? Na internet. Então, não é uma escova cara. Você pode ter aí sem gastar muito. Vai ter um cabelo de salão em casa, rápido e super eficiente. Tô apaixonada. Não tem como. Gosto da minha mundia, mas essa aqui superou tudo. Se eles te melhorar o lance do botão. O botão você gira e ele trava, ia ser perfeita. Mas mesmo assim, gente. Muito, muito boa. Super recomendo pra vocês, gente. Escova rotativa da Filco. Boa, barata. E deixa o cabelo maravilhoso. Então, agora eu vou ali terminar de fazer a minha escovinha. Olha o brilho que tá esse cabelo. E terminar a minha escova, tá? E é isso aí, gente. Por acaso, alguém aí tem essa escova em casa? O que vocês acham dela? É boa, não é, gente? Não tem. É sensacional. Não precisa comprar aquela cara, não, de 300, 400 reais, não, gente. Precisa dar um fio que é marca boa. Eles não estão me patrocinando, não. Como eu ganhei de presente, essa aqui, tá? Então, se você tem uma dessa em casa, me conta aí os efeitos dela no seu cabelo. Se você gosta também, como assim, como eu gostei. E se gostou, dá um like aí. Deixa o seu curtir aí. Se inscrevam no canal. Que logo, logo eu venho com mais novidades. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Antes de ir embora. Ai, ó. Eu começo, eu termino e volto, né? Ó. Ela serve como secador, ó. Esqueci de mostrar. Aí, ó. Tá vendo? Então, é isso. Fica a dica. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um curtir. Se inscrevam no canal. E até a próxima. Beijocas. Eu vou ali, ó. Terminar de fazer esta minha escova. Tchau. Fui.